Olá pessoal da Rede Municipal de Ensino, eu sou o Ilias Pimentel, professor de ciências do oitavo ano. E dando continuidade aos nossos estudos a respeito dos métodos contraceptivos, eu trouxe para vocês algumas questões, um total de 10 questões, para a gente analisar, revisar o assunto da nossa aula anterior, certo? E ajudar vocês a tirar alguma dúvida que por acaso tenha ficado. Então vamos começar. A nossa primeira questão, ele fala o seguinte, sobre os métodos contraceptivos, marque com V ou F as afirmativas abaixo. Aí temos a letra A, temos que prestar muita atenção nas afirmações. A camisinha, que é o preservativo, além de prevenir uma gravidez não planejada, protege o casal de todas as infecções sexualmente transmissíveis. Atentem para esta palavra. Será que realmente contra todas as doenças sexualmente transmissíveis? Lembrem da minha aula. B, coito interrompido é o método de concepção que consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, a fim de impedir a deposição do sêmen no interior da mesma. É um método, aliás, além de não ser recomendado, ele deve ser desencorajado, por conta da sua baixa eficiência. Está certo? E porque mesmo que o homem consiga retirar o pênis da vagina antes da ejaculação, há uma possibilidade dele engravidar a mulher, se ele tiver tido recentemente outra relação sexual com ela e ter ficado, aliás, outra relação sexual, com ela ou com outra pessoa, certo? E ficar no canal da buburetral restinho de sêmen. Então tem que tomar cuidado. Letra C. Qualquer mulher pode utilizar o método da tabelinha para evitar a concepção sendo bastante eficaz quanto a este objetivo. O que foi que foi dito na nossa aula anterior. O método da tabelinha, certo? Primeiro, certo? Tem que saber se o ciclo é regular ou irregular. Se for irregular, é muito mais trabalhoso. Se for regular, há uma possibilidade de se utilizar. Mas mesmo em mulheres, é de ciclo regular, ciclo menstrual regular, o dia da ovulação, não dá para saber exatamente. É o dia mais provável. Porque existem vários fatores que influenciam. Então não é um método de grande eficiência. Letra D. A laqueadura, em alguns casos, pode ser revertida. A laqueadura, como eu falei na aula, ela pode ser revertida naturalmente ou cirurgicamente. Caso o casal se arrependa de ter feito esse procedimento cirúrgico para a esterilização. Letra E. Pilas anticoncepcionais, além de prevenir a gravidez, são também utilizadas no tratamento de acne, endometriose, cólica, síndrome de ovários policísticos. Eles têm, sim. E também é bastante utilizado no início dos ciclos menstruais em adolescentes, que apresenta uma grande flutuação de ciclos, demora muito tempo, pessoas que têm problemas de cólica. Então, esses métodos contracertistas também têm essa aplicação de regular os ciclos menstruais. Tá ok? Então, vamos lá para as nossas afirmações. Então, a letra A é falsa, porque a camisinha, ela previne, sim, contra várias ISTs. No entanto, certo? Alguns tipos de infecções sexualmente transmissíveis, como o condiloma combinado, tá? Que ele pode ser transmitida de uma pessoa para outra, mesmo usando camisinha. Então, não vale para todos. A letra B é verdadeira. A letra C é falso, porque mulheres, cujo ciclo não é bem regulado, ou seja, ela tem ciclo de 28, no outro tem com 31, no outro tem com 27. É bastante complicado usar esse método, porque fica difícil você determinar o período fértil, tá? E aí você pode errar as contas. A letra D é verdadeira, só temos essas duas considerações falsas, com as justificativas aí para vocês. Beleza? Vamos lá para a segunda questão. Aí nós temos alguns métodos, né? Uns de barreira, outros hormonais, né? E outros de procedimento cirúrgico, tá? Que pede para você nomear cada um deles. O número 1, né? É o diafragma. Diafragma é formado por uma estrutura de borracha, com essa película aqui atrás, que é colocada manualmente, tá? Pela mulher no canal vaginal, fechando a passagem do colo uterino. É logicamente que isso aí é a necessidade de uma consulta médica, porque o médico tem que medir, né, o diâmetro do colo uterino para passar o diafragma de tamanho adequado. Então cuidado, ah, fulano usa, eu vou pedir emprestado. Não é assim, tá? Esse método geralmente ele é utilizado, associado a outros, como por exemplo o uso de espermicidas. Beleza? É um método, é um dispositivo reutilizável. A mulher pode colocar ao sair de casa, ou até 30 minutos antes, e depois da relação sexual esperar algumas horas, que é para se certificar da morte dos espermatozoides, para poder retirá-lo. Higieniza, depois guarda. O número 2 é a camisinha feminina, tá? Que a mulher também tem que colocar dentro do canal vaginal, certo? O lado que tem a tampinha, o fundo cego, coloca dentro do canal vaginal até a altura do colo uterino, e fica a parte com o orifício para o lado de fora. Lembrando que também previne contra as ISTs. A camisinha masculina, que é colocada no pênis quando está ereto, certo? Ele também, além de prevenir as ISTs, ele também previne as gravidez indesejada. Talvez seja um dos métodos, o método masculino que normalmente é utilizado. Pílula anticoncepcional, aí nós temos o caso das pílulas orais. As pílulas orais são colocadas, tomadas durante três semanas, a partir do primeiro dia da menstruação. E, logicamente, contando, tem a quarta semana, que é o desmame para voltar a ter fluxo menstrual. Essas substâncias que formam a pílula, elas impedem a ovulação, impedem a maturação do folículo, o ovariano e assim por diante. Pode ser um tipo ou dois tipos de hormônios ovarianos ou similares, dependendo do fabricante e da finalidade deles. O DIU, dispositivo intrauterino, é necessário um procedimento médico, cirúrgico, invasivo, porque tem que colocar esse dispositivo dentro do útero. Então, há necessidade de um especialista para fazer isso. A vantagem dele é que ele pode ser utilizado por um longo período e as desvantagens, eles são consideravelmente pequenas, com raros casos de rejeição por ponto do organismo. Ele pode sair do lugar, daí a necessidade de se estar visitando o médico periodicamente. Também muito eficiente. A pílula no dia seguinte, como eu apelidei na aula, a pílula dos esquecidos, né? Ou dos desastrados. Quando acontece de não usar nenhum método contraceptivo, ou então, certo? Há algum problema com o método, como por exemplo, rasgar a camisinha, a camisinha caía, etc. E aí, nesse caso, toma-se essa pílula, que é bastante contestada por conta do efeito abortivo. Muito bem. A terceira questão pede para você associar os tipos de métodos contraceptivos com as características e finalidade deles. Olha só. Já falamos sobre todos eles. Alguns estão aqui, outros não... Aliás, eu não comentei completamente, mas vamos lá. Olha aqui essa primeira aqui, ó. Possui derivados sintéticos de hormônios que impedem a ação do LH e FSH, que são os hormônios hipofisários, inibindo a maturação dos ovos ou do folículo e, consequentemente, a ovulação. Logicamente... Opa, desculpe. Logicamente, você estaria se referindo a quem? A pílula anticoncepcional. Cúpula rasa, com bordas firmes e flexíveis, que cobre o colo do útero, impedindo a passagem de espermatozoides e, consequente, fecundação. É o diafragma, né? Eu acabei de falar. Terceiro método. Método contraceptivo de barreira de formato cilíndrico com anéis flexíveis na extremidade. Está se referindo a camisinha feminina. Tá? Método contraceptivo, aliás, método de contracepção consistente, que consiste em retirar o pênis da vagina antes da ejaculação. Estamos referindo aqui ao coito interrompido. É colocado dentro do útero cirurgicamente. É o famoso DIU, dispositivo intrauterino. Né? É procedimento cirúrgico que é realizado em mulheres que não mais desejam engravidar. É chamado de laqueadura tubalha. O pessoal chama de ligação. Feita de látex, cobre o pênis, evitando que, ao ejacular, os espermatozoides entrem em contato com a vagina. É um método de barreira que, além de evitar a gravidez, juntamente com a camisinha feminina, também previne muitas ISTs. É a camisinha masculina. Método contraceptivo hormonal para ser utilizado em casos emergenciais. Aí nós estamos falando de quem? Da pílula do dia seguinte. Ok? Procedimento contraceptivo que busca prazer, prever, perdão, a data de ovulação a fim de evitar relações sexuais nesse período. A observância, né, do ciclo menstrual. É um dos métodos comportamentais. No caso, a tabelinha. E método cirúndico feito nos canais deferentes, evitando que os espermatozoides sejam liberados junto ao sêmen. Ou seja, associado ao líquido prostático e ao líquido seminal. Portanto, é a vasectomia. Então, a sequência, só pra vocês anotarem, é 4, 1, 2, 9, 5, 8, 3, 6, 10 e 7. Nessa sequência, você associa corretamente as características aos tipos de métodos mostrados na coluna 1. A nossa quarta questão. Marque a sentença, atentem. Incorreta. A gente, apesar que essas questões estão cada vez mais difíceis de ser observadas, mas a gente tem que ficar atento. Porque senão a gente escolhe uma correta e acaba errando a questão. Letra A. O método mais eficaz de se prevenir a gravidez é a abstinência sexual. Ou seja, não ter relação sexual. Aí, meu querido, é 100%. Sem sexo, não existe gravidez. A pílula do dia seguinte não deve ser utilizada corriqueiramente, já que, dentre muitos fatores, sua alta dosagem hormonal aumenta o risco de efeitos colaterais graves e pode até ter problemas de saúde de consequências muito complicadas. Letra C. A camisinha feminina é tão eficaz quanto a masculina. Gente, o princípio é o mesmo. O material é o mesmo. então, não tem porquê ser diferente. Aliás, são os dois métodos que também previne contra as ISTs. O DIU não é indicado para mulheres jovens, já que nem sempre a cirurgia pode ser desfeita. Cirurgia desfeita, ele deve estar falando dos métodos de esterilização. O DIU pode se retirar pelo médico especialista no momento que se desejar. A letra E. Após ser retirado da vagina, o diafragma deve ser lavado com água fria, sabão neutro e depois seco. Deve ser guardado em sua caixinha, já que é um método reutilizável. Tá ok? Então, a alternativa incorreta que vocês deveriam marcar é a letra D. Ele pode ser, sim, retirado cirurgicamente a qualquer momento, dependendo do desejo da mulher ou da necessidade médica de se tirá-lo. Beleza? Questão de número 5. Os métodos contraceptivos garantem a proteção contra a gravidez indesejada. Apesar de prevenir a gravidez, eles normalmente não garantem proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Marca alternativa que indica corretamente o nome de um método que garante a proteção contra IST. de todo o arsenal que eu mostrei para vocês, eu fui bem enfático e acabei de falar também que o método que, além da prevenção da gravidez, previne também contra uma grande quantidade de de ESTs, não todas, mas a grande maioria é o preservativo ou a camisinha. Somente. Não existe outro método. Tá? Portanto, letra D, alternativa correta. Certo? Vamos lá. A sexta questão. As pílulas anticoncepcionais combinadas apresentam dois hormônios sintéticos que impedem a ovulação e promovem o espessamento do muco cervical. Esse espessamento, ele fica mais viscoso, portanto, dificultando, até mesmo impedindo que os espermatozoides conseguem nadar até chegar ao local onde está o avócio, que é na tuba uterina. Os hormônios presentes nas pílulas anticoncepcionais combinadas são letra A, testosterona e progesterona. Pessoal, só lembrando aqui para os esquecidos que testosterona é hormônio sexual masculino. Né? Nós estamos falando de um método contraceptivo em mulheres. Ciclo menstrual, mulheres. Aí vem letra B, testosterona, hormônio sexual masculino. Adrenalina, pessoal, está relacionado com as reações à situação de estresse. Não tem nada a ver com sexo. A não ser para aumentar a dilatação dos vasos do pênis, mas não tem nada a ver com contracepção. Letra C, adrenalina e noradrenalina. Esses dois nomes referem-se a duas substâncias de funções bem semelhantes que atuam combinada nas reações de situação de estresse. Aí nós temos a progesterona e o estrogênio. E por último, nós temos a letra E, o estrogênio e a adrenalina. Então, se vocês observarem, só a letra A, a letra D e a letra E traz um tipo de hormônio relacionado com as pílulas. portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Tem pílulas que só traz uma delas, são chamadas monofásicas. Sétima questão. Os métodos contraceptivos podem ser classificados em métodos de barreira, são aqueles que impedem o encontro dos gametas. Aí vem dil, diafragma, vem camisinha, e etc. Spermicida. O dispositivo intrauterino, o DIU, os métodos hormonais, que são as pílulas orais, os adesivos, as injeções intramusculares, a neovaginal, tem uma quantidade enorme de métodos hormonais. Os métodos cirúrgicos, que são a vasectomia e a laqueadura tubária. E nós temos também os métodos naturais ou abstinência periódica. tabelinha, muco cervical, temperatura basal, sintotérmico e assim por diante. Qual dos métodos a seguir é considerado método de barreira? Citei os exemplos. Se você não lembrou, a resposta é letra D. Que a vasectomia é um método cirúrgico. A laqueadura tubária também é um método cirúrgico. A tabelinha é um método natural comportamental. A pílula anticoncepcional injetável intramuscular é um método hormonal. Então, só sobrou o diafragma como método de barreira. Ok? Vamos lá. A nossa oitava questão. Leia o texto a seguir para responder a esta questão. atualmente, casais buscam métodos anticoncepcionais para que lhes permitam um planejamento familiar com um determinado número de filhos. Nos países em desenvolvimento com altos níveis de pobreza, existem dificuldades no controle da gravidez, por falta de programas de orientação sexual, educação e condições de acesso aos métodos contraceptivos. Dentre esses métodos, alguns são combinações de hormônios que impedem a maturação dos folículos, ou seja, a formação do óvulo e a ovulação, que é a liberação do ovócio pelo ovário. Outros são cirúrgicos, como a vasectomia, a laqueadura e assim por diante. E o DIU, impedindo a fecundação do ovócio e ainda aos que também servem como prevenção contra as doenças ou, aliás, esqueci de mudar a nomenclatura, as infecções sexualmente transmissíveis. Veja bem, gente, esse é um quadro bastante complicado que acontece aqui no nosso país, apesar de que existem programas. Nós temos o SUS que distribui nos períodos das grandes festas a campanhas e distribuição pessoal dos métodos e são vários métodos. Camisinha masculina, feminina, pílulas anticoncepcionais, está lá. No posto de saúde você encontra. Eu acho que o que ainda falta um pouco é a divulgação no resto do ano nas redes sociais, nos meios de comunicação, de que eles estão lá e que você pode usar e que é de graça, de graça, entre aspas, você não vai tirar o dinheiro do seu bolso. também falta informação na pessoa a baixa escolaridade ou a ausência de escolaridade, a ausência de pessoas capacitadas para o esclarecimento, alguém que fale sobre sexualidade, alguém que fale desses métodos, o risco de uma gravidez e o melhor ambiente para se fazer isso é onde? Na escola. então essa coisa de se dizer que não se pode falar de sexualidade em escola tem que se falar, a pessoa tem que se conhecer, se conhecendo ela passa a se respeitar, conhecendo os métodos e onde conseguimos ela vai atrás quando ela começar a ter sua vida sexual ativa. Então não existe essa história. Agora, é lógico que tudo tem que ser feito dentro de uma metodologia, dentro de uma didática, de esclarecimento, sem apelo erótico. Então vamos lá. Os métodos contraceptivos tratados no texto são respectivamente, a resposta para essa questão é pílulas anticoncepcionais, laqueadura tubara e o preservativo, pegando a sequência que eles estão mencionados no texto. Ok? Então letra D de dado. A nona questão, contracepção significa impedir a formação da célula ovo-ozigoto, ou seja, fecundação. Um dos métodos utilizados é a vasectomia, ou esterilização cirúrgica masculina, no qual corta e amarra os canais diferentes. É um método regulamentado pela Constituição Federal por meio da Lei 9.263 de 1996 artigo artigo 126. A esterilização cirúrgica masculina é um método que letra A favorece a participação masculina no planejamento familiar, B constitui uma proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, C interfere na capacidade sexual masculina, D o homem deixa de ser fértil devido à paralisação da produção de espermatozóide nos testículos, letra E inibe a produção de hormônio testosterona pelos testículos. Minha gente, essa questão foi excelente para tirar alguns mitos que tem com relação à vasectomia. Primeiro, a resposta correta. Você já perceberam que a grande maioria dos métodos contraceptivos são para as mulheres? Tá? Agora que estão se falando em métodos contraceptivos masculinos de efeito hormonal, que deve estar surgindo aí no mercado, que aliás utilizam o ultrassom, que impede a formação de espermatozóide. Mas isso aí é coisa para se discutir em outro momento. Porque a vasectomia introduz o homem no planejamento familiar, porque toda a carga ficava só para a mulher. A cirurgia, os de pílula, o método ou os métodos hormonais, tudo ficava a cargo das mulheres. Tava a vasectomia, colocou o homem dentro do processo, tirando um pouco a responsabilidade da mulher. Mas vem mais coisas no futuro aí para introduzir mais ainda o homem nesse processo. Olha, constitui proteção contra as doenças sexualmente transversivas? Gente, só tem camisinha que oferece essa proteção. Nenhum outro método fornece. Interfere na capacidade sexual do homem? Nenhuma. O que é que determina a ereção do pênis, produção de espermatozoide, a virilidade masculina é a testosterona. Ela circula por onde? Pelo sangue, dentro dos vasos sanguíneos. É cortado algum vaso? Não. Então não interfere em nada. É mais preconceito, cor de cabeça. O homem deixa de ser fértil devido à paralisação de produção de espermatozoides? Não. Ele continua produzindo normalmente espermatozoide. A única coisa que vai acontecer é que os espermatozoides não vão se ligar, não vão se unir aos líquidos seminal e prostático para formar o sêmen. Depois que os espermatozoides são bloqueados, as próprias células de defesa do testículo do homem absorvem, ou seja, fagocita e come os espermatozoides mortos. Não há nenhuma mudança, a ejaculação continua, quase não se percebe diferença no volume porque a parte líquida vai sair, então não tem grandes problemas, aliás, não tem problema nenhum. Iniba a produção de hormônio testosterona? A testosterona é produzida por células nos testículos, não é feito nada nos testículos da pessoa. Não é uma castração e o hormônio é lançado na corrente sanguínea, então não tem problema algum. Aliás, até é aconselhável porque a recuperação é muito mais rápida do que nas mulheres. A décima questão nós temos A ocorrência da gravidez na adolescência tem aumentado consideravelmente. O conhecimento e o uso adequado de métodos contraceptivos podem reverter esse problema. Em relação a esses métodos é correto afirmar que A, o dispositivo intrauterino impede a chegada dos espermatozóides ao útero. B, o método hormonal feminino pílula impede a ovulação. C, o método da tabelinha é eficiente se forem evitadas relações sexuais entre o décimo segundo e o décimo quarto dia do ciclo. E letra E, preservativo masculino camisinha tem a ação espermicida. Alternativa correta, letra C. Todas as outras estão erradas. Eu já comentei todas essas situações anteriormente. E aqui nós vamos dar por fim a nossa revisão sobre métodos contraceptivos. Espero ter ajudado vocês, não só no conhecimento para responder avaliações, mas para a vida de vocês. Estudem isso como se fosse como se fosse não. Estudem isso porque isso é necessário para o cotidiano de todos vocês. Aliás, de todos nós. Está ok? Até a próxima aula, se Deus quiser. e para o cotidiano